Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Fábio e estamos de volta com mais uma aula do Call of English. E hoje, continuando o nosso curso de inglês para crianças, iremos para a lesson 116, Cosmetics and Makeup. É isso aí pessoal, na aula de hoje, veremos vocabulário e bastante coisa relacionada a cosméticos e maquiagem. Então, fiquem ligados, pois preparei bastante coisa nova e bastante coisa bem legal para vocês. Somente antes de começarmos, uma pergunta para vocês. Ainda não tem os livros do Call of English? Então, você está ficando para trás. Corra! Garanta já os seus exemplares. É só clicar aqui embaixo em mostrar mais na descrição do vídeo, que você vai ver os links que deixei para você acessar as páginas de vendas dos livros. Então, não deixe para depois, clique lá nos links que eu deixei e garanta já o exemplar de vocês. Nos livros, tem todo o conteúdo das aulas aqui do canal, além de vários exercícios extra para vocês praticarem e melhorarem ainda mais o inglês de vocês, ok? Para quem ainda está esperando a terceira unidade, também fiquem ligados aí no canal. O material já está quase pronto e assim que estiver pronto, eu posto aí para vocês já conseguirem adquirir o de vocês, tudo bem? Então, não deixem para depois, tudo bem? Melhorem ainda mais o inglês de vocês. E aí, estão prontos para começar nossa aula de hoje? Are you ready? So, let's go! Repitam comigo! Perfume Cologne Deodorant Lipstick Lip gloss Lip liner Moisturizer prima ex-lumina One more time, mais uma vez Perfume Perfume Cologne Perfume Perfume cologne Perfume 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 Moisturizer, perfume, perfume, colon, colônia, deodorant, desodorante, lipstick, batom, lip gloss, gloss, lip liner, lápis de boca, moisturizer, hidratante. Então, como é que dizemos perfume em inglês? Very good, perfume, colônia, colônia, desodorante, deodorant, batom, lipstick, gloss, lip gloss, lápis de boca, lip liner, hidratante, moisturizer, vamos ver mais algumas. Concealer Foundation Blush Eyeshadow Eyeliner False eyelashes Concealer Corretivo Blush Blush Eyeshadow Eyeliner False eyelashes Cílios postiços Então, como é que dizemos corretivo em inglês? Concealer Blush Base, foundation, blush, blush, sombra, eye shadow, delineador, eyeliner, cílios postiços, false eyelashes. Muito bem, vamos continuar. Eyelash curler, mascara, makeup remover, powder, nail clipper, nail file, eyelash curler, eyelash curler, makeup remover, powder, nail clipper, nail file. Eyelash curler, é o curvax, mascara, rímel, makeup remover, removedor de maquiagem, powder, pó, nail clipper, color, cortador de unha, nail clipper, nail clipper, lixa de unha, nail file. Muito bem. também, tweezers, mirror, facial mask, natural look, heavy makeup, makeup, flawless makeup, makeup. espelho, maquiagem perfeita, ou sem falhas, ou sem falhas. Então, como é que dizemos pinça em inglês? tweezers, espelho, mirror, mascara facial, mascara facial, facial mask, look natural, ou visual natural, natural look, maquiagem pesada, heavy makeup, maquiagem perfeita, flawless makeup. Muito bem. Vamos ver mais algumas agora. Agora, freckles, spot, wrinkle, crows feet, left lines, skin care, vein, freckles, spot, mancha, wrinkle, ruga, crows feet, pé de galinha, left lines, sardas, spot, mancha, wrinkle, ruga, crows feet, pé de galinha, left lines, marcas de expressão, ou marcas do riso, skin care, cuidado com a pele, vein, vaidoso, ou vaidosa. Então, como é que dizemos sardas em inglês? freckles, mancha, spot, ruga, wrinkle, pé de galinha, crow's feet, marcas de expressão, laugh lines, cuidado com a pele, skin care, vaidoso ou vaidosa, vein, to wear makeup, warm makeup, warm makeup, to apply, applied, to put on, put on, to remove, removed, to take off, took off, to wash off, wash it off, to clean, cleaned, to rub, rubbed, to wipe, wiped, to exfoliate, exfoliated, vamos lá de novo, to wear makeup, wore makeup, to apply, applied, to put on, put on, to remove, removed, to take off, took off, to wash off, to wash off, wash it off, to wash off, wash it off, to clean, cleaned, to rub, rubbed, to wipe, wiped, exfoliate, to exfoliate, exfoliated, muito bem pessoal, então o verbo to wear que nós já tínhamos visto aulas anteriores que usamos como vestir para roupas, também podemos usar para usar a maquiagem ok? Aí, aplicar ou colocar a maquiagem, podemos usar o verbo to apply ou put on. Para remover ou tirar, podemos usar remove, take off, wash off, ok? Para limpar, to clean, esfregar ou friccionar, to rub, limpar. Podemos usar o to wipe e esfoliar, exfoliate, ok? Vamos ver mais algumas coisas aqui? Repitam comigo. What do you look like? I am tall and handsome. What are you like? I am serious and confident. Então, aqui, dois tipos de pergunta. What do you look like? E what are you like? Então, quando usamos essa pergunta com o look like, nós estamos perguntando qual é sua aparência, tá? Então, seria o tipo como você se parece. Então, quando fazemos esse tipo de pergunta, perguntamos sobre aparência, tudo bem? Então, posso responder que sou tall e handsome, sou alto e bonito. Na outra pergunta, já perguntamos what are you like ou como você é? Quando fazemos perguntas assim, what are you like? Estamos perguntando ou sobre aparência, como fizemos na pergunta acima, mas também sobre personalidade. Então, nessa pergunta de baixo aqui, podemos falar sobre as duas coisas, ok? Aparência e personalidade. Enquanto no exemplo de cima, somente sobre aparência. Então, aqui no de baixo, eu disse que eu sou sério e confiante, ok? Minha personalidade. Tudo bem? Lembrando, dúvidas? Deixem aí nos comentários, ok? Vamos ver alguns exemplos agora? Agora, repitam comigo. What is your city like? It's big and dirty. She has many spots on her face. I bought moisturizer and concealer at the mall. My cousin doesn't like to wear makeup. One more time, what is your city like? It's big and dirty. She has many spots on her face. I bought moisturizer and concealer at the mall. 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 My cousin doesn't like to wear makeup. Então, como é que dizemos? Como é sua cidade? É grande e suja. Ela tem muitas manchas em seu rosto. Eu comprei hidratante e corretivo no shopping. Minha prima não gosta de usar maquiagem. Vamos ver mais algumas. She applied eyeshadow to go to the party. Perfume can be very expensive. Look at your flawless makeup. Look at your flawless makeup. Do you wear lipstick when you go to work? She applied eyeshadow to go to the party. Perfume can be very expensive Look at your flawless makeup Do you wear lipstick when you go to work? Então como é que dizemos? Ela colocou sombra para ir à festa Perfume pode ser muito caro Olhe para sua maquiagem perfeita Você usa batom quando vai ao trabalho? E é isso aí pessoal Very good Tenho certeza que você aprendeu bastante coisa nova nessa aula Não se esqueçam Ainda tem bastante coisa que estou criando para vocês Ainda tem bastante aula que eu estou fazendo para vocês Para cada vez melhorar ainda mais o nível do inglês de vocês Outra coisa Que tal clicar agora aqui embaixo do vídeo em mostrar mais E dar uma olhada lá na página de vendas do livro do Call of English? Tenho certeza que você vai adorar o material Lembrando que tem todo o conteúdo das aulas E mais bastante exercícios para vocês praticarem Então vai lá É rapidinho Não deixe para depois Também não se esqueçam Inscrevam-se em nosso canal Curta nossos vídeos E compartilhe com seus amigos Isso é muito importante para nós Também não se esqueça Entre em nossa página no Facebook Facebook.com.br Call of English Por lá você também fica por dentro das novidades E caso tenha interesse em aulas particulares Aulas particulares para qualquer lugar que você estiver Aulas feitas especialmente para vocês E diretamente comigo Interessado? É só entrar em contato Callofenglish Arroba Deemail.com Ou pelo WhatsApp 11991646821 Aguardo todos vocês Muito obrigado por estar aqui comigo nessa aula Aguardo todos vocês nas próximas aulas E não se esqueçam Eu sou o professor Fábio E até a próxima Bye See you